Se nós falamos com o prefeito, vamos falar com o vice também, Rudinei de Amorim. Vice-prefeito eleito, as suas primeiras palavras agora como vice-prefeito eleito de Tijucas. Cara, obrigado, obrigado à população, obrigado à imprensa pela cobertura, obrigado a todo mundo que torceu pela gente. É dizer que as propostas, a nossa luta, a nossa luta é pela população. E agora acabou a campanha, segunda-feira, amanhã já começamos o trabalho, junto com o prefeito, professor Eloy, nessa transição. Por tudo aquilo que foi feito, creiam, é muito trabalho, é muita luta por toda a população. Então, realmente, para mim é uma satisfação, uma alegria muito grande estar junto com o Maicon, como vice-prefeito. Então, obrigado por tudo aí, obrigado, satisfação mesmo.